Olá pessoal beleza galera aqui velho sejam bem-vindos aqui é mais um vídeo aqui do nosso canal beleza então pessoal já vim trazer para vocês aqui mais uma atualização do nosso pancreta pedro né nosso pancreta pedro que hoje basicamente mais uma versão beta que hoje né galera beta de numeração né 1.20 .10.20 né cara sim mano mudou a numeração de novo né então agora estamos nas betas da 1.20.10 aqui beleza essa é a primeira beta e nessa beta né agora tivemos bastante coisa né mano bastante correções de bugs beleza paridades cara muita coisa interessante sendo adicionada aqui nessa versão beta beleza se você vai achando agora tem muita muita coisa mesmo aqui cara então muito top aqui mesmo e chegou alguns recursos né como este aqui ó que você está vendo na tela ó você pode estar se rastejando né cara aqui em um bloco né mano muito interessante que nem minecraft java né recurso do minecraft bedrock aqui agora beleza pessoal muito top aqui mesmo então bora falar aqui para vocês as novidades né mas antes de tudo deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante inscreva-se no canal né se você é novo por aqui acho que você tem para receber todos os novos e compartilhe com seus amigos beleza para quem fica sabendo dessa beta né que saiu nessa semana aqui galera então bora para o vídeo bem pessoal como eu disse para vocês na gente eu acho que tem muita muita coisa mesmo aqui né cara então eu vou estar falando aqui das principais né que eu considero né bem importantes aqui mesmo beleza pessoal bom primeiro que nós temos aqui é a questão de recursos de acessibilidade né que agora a gente teve uma experiência aprimorada né do teclado na tela do xbox então você que joga no xbox né minecraft beta aí beleza pessoal teve um aprimoramento né no teclado aí beleza incluindo o melhor posicionamento beleza também atualização de campos com entrada digitada né e não há mais o escurecimento da tela né quando teclado na tela né está aberto aí beleza então você que joga no xbox né teve essa mudança aí galera bem pessoal sobre o recurso de esgueirar-se e rastejar-se beleza como a gente sabe aqui no bedrock a gente só tinha a possibilidade de tá né ficando agachado né em um bloco e meio beleza porém essa versão beta né que agora né está incluído aqui junto com a possibilidade de você ficar agachado em um bloco e meio também a possibilidade de você tá nesse rastejando né por um bloco aqui aqui galera assim que nem no minecraft java então seguinte ó para você fazer isso eu vou ver aqui nas opções né vou trocar a visão né para mostrar para vocês como é muito simples fazer isso então vocês podem perceber que eu coloquei calçapão se não me engano no minecraft java a gente faz isso com o alçapão né aí você vem aqui clica aí você vem aqui ó se aproxima do alçapão clica novamente e pronto você já tá né rastejando aqui no minecraft aí ó você já pode estar saindo quebrando o bloco né à vontade beleza mano que recurso top cara finalmente né isso aqui chegou para o jogo e aí que você sair né você vai tá voltando a ficar agachado e eu quiser fazer novo né eu venho aqui coloco desse jeito assim pronto ó já tô rastejando aqui no jogo cara muito top na visão de terceira pessoa né fica muito da hora galera essa animação beleza de quando você né sai né do do modo de rastejamento beleza olha que top esse aqui ó você vem aqui ó rastejando aqui no minecraft bedrock né cara quem diria né esse recurso que tem no minecraft java e chegou né para o minecraft bedrock nessa versão beta aqui galera mano isso aqui é muito útil né para quem quem gosta de explorar né cara basicamente para você fazer algum tipo de farm né aqui no seu jogo né esse recurso é muito interessante né você tá se rastejando aqui no jogo aí pessoal nesse ponto aqui cara na change log tem bastante coisa mesmo aqui né que vocês podem tá conferindo aí na tela né se quiser pausar o vídeo para tá conferindo né pause aí ou passe na change log né que tá na descrição do vídeo né muito da hora esse recurso aqui ó muito top né você tá se rastejando aqui no minecraft né sobre geração mundial né agora temos duas coisinhas a primeira que o basalto não é polido e também a radóis ea cinzelada não podem mais ser substituídos por esse cookie né durante a geração do mundo então o seguinte caso você tivesse aqui no seu bioma de pdark né cara é se tivesse aqui no seu bioma de pdark né ou nem necessariamente tem você tinha que estar aqui no bioma de pdark beleza é quando você gerava um mundo né quando você salvava um mundo e entrava novamente né aqui no bioma de pdark os blocos né de basalto polido e também de ardósia né cinzelada estavam sendo substituídos beleza por blocos esse cookie né cara quando tava gerando nenhum mundo beleza isso aqui agora né não vai estar acontecendo mais e algo também né sobre essa questão da geração mundial né dps 8 polido agora pode ser substituído por esse cookie durante a geração do mundo aqui beleza isso aqui né realmente tinha que acontecer nessa não podia estar acontecendo é com o basalto polido né também com né a ardósia cinzelada aqui galera e vem só uma coisa que sobre os aldeões fazendeiros né que agora eles podem interagir né com a semente de planta rocha né e também a de cântaro né com a vagem de cântaro aqui galera então né se eu quiser eu posso tá vindo aqui né tá dando aqui a semente aqui para fazendeiro village né que ele vai tá plantando aqui beleza conseguiu pegar eu também vou tá droppando aqui essa da planta rocha né cara planta plantou eu vou quebrar aqui né para ver se ele consegue colocar nossa eu quebrei a plantação do cara velho vocês viram né que ele pegou né galera semente né que eu dei para ele ó vou até quebrar aqui nessa parte aqui né para ver se consegue plantar aqui tá beleza bora meu cara amigo trabalha aí velho planta aí mano as sementes aí para nós cara vou achar que agora consegue interagir com a semente aqui que planta rocha também na de vagem de cântaro mano é não tá querendo plantar agora mas vocês viram que ele conseguiu pegar a semente por exemplo porque aquilo que ele tá fazendo aqui velho trabalha mano vai trabalhar cara enfim mano o cara não quer atrapalhar começou a plantar aqui agora cara será que já tá apontando que a vagem de cântaro ou aquelas aquelas outra semente né que eu plantei aqui é bem pessoal não tá querendo plantar né aquelas aquelas sementes que eu falei para vocês né que a gente teve adicionado na versão 1.20 né porém já consegui interagir com ela né pegando aí tal ele vai tá plantando sim porém né cara não vai tá conseguindo colher beleza ó não vai tá conseguindo colher né a planta tocha né e também né a planta de cântaro aqui né vai tá conseguindo colher né quando elas crescerem aqui ó então você vai ter que tá fazendo esse trabalho né manualmente beleza que o village fazendo dele né não vai tá fazendo isso para você cara mas já é bem interessante né já consegue interagir né com as novas as sementes aqui do jogo cara e pessoal outra mudança que a gente teve né foi nas crafts né de alguns itens né primeiro aqui né que teve mudança né foi né em relação aqui ao barco né cara a craft do barco né mudou aqui agora beleza olha só a craft do barco né você não precisa mais utilizar né uma pára para tá fazendo aqui o barco beleza isso aqui serve para todos os tipos de barco ó até os novos barcos aqui do jogo né você consegue agora tá fazendo somente com madeiras refinadas pronto esse aqui ó com a nova madeira de cerejeira eu tenho só madeira de cerejeira refinada eu posso tá fazendo aqui um barco aqui agora sem precisar né craftar a pá aqui porém a jangada de bambu né se ainda tem que estar colocando a pá beleza só que os barcos né que do jogo você não precisa mais estar colocando a pá aqui galera bem topzera aqui mesmo né finalmente mudou né mano você não precisa fazer muita mais para tá conseguindo fazer o seu barco aqui galera bem top e outro bloco né galera que teve uma mudança aqui na sua craft foi o barril beleza antes né a gente craftava o barril né utilizando aqui madeiras refinadas né também né gravetos aqui só que a partir dessa versão beta né nós vamos estar podendo utilizar né as madeiras refinadas e também as slabs né dessas madeiras refinadas beleza olha isso aqui ó consegui tá fazendo barril beleza isso aqui vai funcionar para qualquer tipo de madeira que você tem né beleza só pegar na madeira refinada também pegar slab né que você vai tá conseguindo fazer né o barril aqui agora beleza então aqui agora você não utiliza mais né os gravetos né para tá conseguindo craftar o barril aqui galera e pessoal outra mudança aqui em relação ao cavalo selvagem né o burro e também né a mula que você pode tá sendo tentado né utilizando aqui maçã dourada maçã comum beleza cenoura dourada aqui também ó posso tá vindo aqui tá alimentando beleza olha que interessante ó usando maçã e cenoura dourada cara esse aqui ó então piseira aqui mesmo esse aqui não tinha como tá fazendo isso aqui no bedrock né lembrando que essas coisinhas essas últimas coisinhas que eu mostrei são paridades né do minecraft já o anex chegaram para o minecraft bedrock né você vai ser mais assim também né agora as ilhas agora podem tá sendo tentadas né utilizando aqui né bloco de feno aqui beleza fardo de feno aqui ó interessante ó como vocês podem perceber aqui né elas podem tá sendo tentadas agora desta maneira aqui outra paridade bem interessante né em relação aos móveis né selvagens aqui do jogo mano muito top bem isso essas foram as coisas mais interessantes né que eu achei né nessa versão beta né e tal que chegou beleza para mim tem muita muita coisa correção de bug tem muita coisinha técnica e também né cara você pode tá conferindo na descrição mas sério betazinha até que da hora né agora chegou reto com cursos interessantes a possibilidade de você tá nesse rastejando é por um bloco né mano que nem minecraft java né finalmente chegou para o bedrock beleza depois de muito tempo e é isso aí pessoal deixa o seu like aqui embaixo que é importante inscrição no canal né se é novo por aqui ativa o sininho para receber todos os jogos e compartilhe com seus amigos beleza para quem sabe dessa beta mais recente né que chegou com esses recursos e muito mais aí beleza então o link da xd logo tá na descrição e é isso aí pessoal obrigado pela sua nova visualização para audiência e até o próximo vídeo ó fui e aí 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 e aí